Salve rapaziada, Draken aqui! Nossa, quanto tempo eu não apareço né? Tô me sentindo um vagabundo na moral, eu já deixei acumular 3 episódios, tá acontecendo muita coisa, então eu vou fazer o seguinte Em vez de fazer um vídeo resumindo os 3 episódios, que eu sei que vai dar muito trabalho e vai demorar uma semana pra eu fazer isso Eu vou fazer 3 curtinhos pra tentar acompanhar o máximo o anime, fechou? Afinal vocês já estão acostumados com a frequência do canal né, nunca é na mesma hora que sai o episódio, mas enfim E muito obrigado pelos meus inscritos, batemos em um mês, tô muito chocado com isso, de verdade, obrigado de coração E sem mais enrolação, bora pro vídeo O episódio começa com o Teta em cima de uma caixa d'água conversando com o Izana Sobre o fato de ninguém conhecer mais o Mike do que ele, tá ligado? E vimos que ele tava bastante irritado, afinal sempre que ele planejava alguma coisa, um tal de herói ia lá e atrapalhava os esquemas dele Não, primeiro eu tentei matar o Draken usando o Gyomasa, foi lá o Takemichi e interferiu Aí eu fiquei tipo, beleza, tem que fazer outro plano Tentei matar o Baji usando o Kazutora, isso realmente aconteceu, só que aí o Takemichi foi lá e deu seu discurso no Jutsu Beleza, tranquilo Tentei fazer aí o Zuhá matar o Taiju e novamente quem interferiu Exatamente, o Takemichi é do caralho Nossa, só de lembrar eu fico, eu fico, nossa que raiva Eu hein, parece que tá dando É o quê? Nada, nada Assim corta pro hospital, barra necro, enfim Onde vemos que o Draken fica traumatizado em ver que a Ema tinha ido de rasta pra cima Sério mesmo, aqui ele atingiu a depressão 3 Não só ele, como o Mike tava mais triste ainda, tá ligado? A energia daquele lugar tava pesada Assim o Takemichi sai e até tenta falar alguma coisa pro Mike, né? Mas vai falar o quê numa situação como essa? Não tem como, mano Só que a cena mais pesada desse episódio veio agora Que no caso foi quando o Draken saiu daquele quarto Chamando o Mike pra irem lá fora pra eles trocarem uma ideia O que foi que rolou? Como você deixou isso acontecer, Mike? Tô falando com você, porra! Eita, caralho! Não, Draken, pera A culpa não foi do Mike Eu que tava protegendo a Ema e ela atravessou a rua e veio o Kisaki e pimba na cabeça dela Então não jogue a culpa pra cima do Mike, a culpa foi minha Ah, se for assim, tá de boa, então Ah, sério? Claro que não, né, porra? Nessa o Draken começou a espancar o Mike de diversas formas, tá ligado? Soco atrás de soco Jogando tudo que tinha acontecido na cara do Mike A prisão do Patinha, a morte do Baji, a prisão do Kazutora Literalmente tudo nas costas do Mike enquanto batia nele, mano Sobrou até pro Takemichi que tentou separar a briga e tomou uma cotovelada no meio da cara Assim, com o Mike e o Takemichi no chão, o Draken começa a chorar desesperado, né? Afinal, a sua amada Ema tinha ido de comes e bebes O Mike ficou lá todo surrado na deprê E o Takemichi até tenta acalmar ele, falando que o Draken que ele conhecia conseguiria superar aquilo tudo Só que o próprio acabou percebendo que era uma mentira, tá ligado? Afinal, nem ele tinha conseguido superar a morte da Hina Tanto que ele já tá há três temporadas tentando trazê-la de volta, meu parceiro Eu já disse uma vez num vídeo muito antigo e eu repito Pra isso não ter acontecido era fácil Na primeira temporada, quando o Kisaki apareceu O Takemichi tinha que ter saído correndo daquela reunião Pegado um oitão e levado ele de base Olha que simples E a Gang tava lá só esperando eles chegarem pra começar a guerra contra a Tenjiku, meu parceiro Mike, eu sei que é errado falar isso, mas o confronto contra a Tenjiku é hoje A gente precisa que você nos lidere Ou eu posso liderar a Gang também, né? Se eu puder liderar a Gang, não fale nada Então beleza, só bora dar cabeçada na mão do Kisaki Antes do Takemichi sair do hospital, ele acaba notando que a Hina também tinha ido lá, né? Tava chorando pra caramba E ele tentou acalmar ela de uma maneira muito... muito idiota, digamos assim E na moral, eu não vou passar por essa cringice sozinho, não Vocês vão ver também, saca só Na moral, que porra Bate nele, Hina Ela vai até ele brava porque ele meio que tava fazendo piadinha num momento como aquele Mas acaba percebendo que ele também tava triste pra caramba, tá ligado? E nessa ele conta uma historinha do passado dele Do futuro, no caso, né? Onde ele sempre fazia aquela brincadeira ali pra acalmar as crianças que se perdiam na lojinha E no final, elas só choravam mais e mais Se sentindo patético por nunca ter conseguido fazer nada direito, tá ligado? Só que dessa vez, como ele ainda tinha uma oportunidade de mudar o futuro Ele ia tentar nem que ele morresse no processo, meu parceiro Afinal, é isso que os heróis fazem Assim, se virando e indo em direção ao suicídio O que? Você acha mesmo que ele vai ganhar? Nem fuder! Na saída do hospital, ele acaba topando com o Shifuyu, né? Que leva ele até onde os outros membros da Tomã estavam E lá ele explica toda a situação que havia acontecido E que o Mike e o Draken não conseguiriam comparecer naquele combate Ou seja, eles perderam ali 90% do poder deles, tá ligado? Claramente todo mundo decidiu ir embora, né? Afinal, ninguém é idiota de peitar a Tenjiku sem os dois mais fortes da Tomã Só que o Takemichi ainda tentou convencer geral pra ir pra guerra, meu parceiro Eu sei que estamos em desvantagem e perdemos os nossos dois mais fortes da gangue Mas pelo menos nós iremos nessa guerra e apanharemos com orgulho Digo... Pô, Takemichi... Aí você cagou no pau, velho Por acaso você quer ver o juízo, meu querido? Você já viu o juízo, meu querido? Você já viu o juízo, meu querido? Você é um novato, Takemichi Quem for nessa guerra comigo, eu pago 50 Caraca, o cara é um gênio Nessa o Smiley acaba aparecendo, né? De cadeira de roda, falando que tinha fugido do hospital É bem a cara dele mesmo, na moral E o Mitsuya também acaba aparecendo Dizendo que o Takemichi era louco de querer peitar ele sozinho Dizendo que eles poderiam levar aqueles dois guerreiros com ele Que no caso, era o Hakai e o Ungrid Pelo menos pra dar uma equilibrada, tá ligado? E com o incentivo dos dois capitães ali Todo mundo ficou animado pra essa guerra Mesmo com as chances sendo mínimas de vitória E confesso que ver a cena do Takemichi liderando a porra toda Hum, deu um arrepio na espinha menor Mas o vídeo tá ficando por aqui Não esquece de deixar o likezão que vai tá me ajudando demais Tamo junto, valeu!